Oi, eu sou o Taquiri e definitivamente estou de volta. E com um dos vídeos mais pedidos, Breed Sem Gênero. Então peço que já deixe o seu like pra poder apoiar o canal. É importante que caso você não entenda alguma parte do vídeo, você volte ele pra poder entender melhor. Esse vídeo é pra você aprender a bredar Pokémon sem gêneros como Magnezone, Starmie, Electrode, Rutoom, Porygon, Metagross e uma galera aí. Óbvio que se eu falar o Pokémon, eu tô falando da linha evolutiva dele. Exemplo, se eu falar Metang, eu tô falando do Beldum, Metang e Metagross. Capite? É válido ressaltar que não é porque o gênero dele é sem gênero que ele vai bredar com qualquer Pokémon sem gênero. Ele só vai bredar com Ditos ou com a linha evolutiva dele, ok? Usando o exemplo, Beldum brida com Beldum, Metang, Metagross e Dito. Apenas isso. Agora pausa, respira e ouve de novo essa parte. Claro que pra saber bredar um Pokémon sem gênero, você precisa ter ao menos ideia de como é o Breed normal. Então é crucial que você entre nesse vídeo aí no card, onde eu ensino o básico do Breed. Pra acompanhar o Breed, como exemplo, eu vou escolher um Magnezone pra ser formado. E como eu quero uma OT limpa, não ter o asterístico no meu nome, eu vou capturar o mesmo Magneton. Meu objetivo será colocar 31 em Ataque Especial, Velocidade e colocar a Nature Modest com a habilidade Sturdy. Vou capturar um Magneton aqui mesmo na rota 6. Ele veio com o IV-31 de defesa, mas o foco é os outros dois, então isso aqui é irrelevante. Pro começo, eu vou colocar 31 de Ataque Especial. Então eu vou colocar no filtro do GTL e procurar o que sai mais barato. Um Magneton, Magnetril ou Magnezone com 31 de Ataque Especial, ou um Dito com 31 de Ataque Especial. Nesse caso, é o Dito. Compro o Bracelete de Ataque Especial, coloco no Dito e brido. Reparou que não apareceu a opção de escolha de gênero? É porque vai nascer um Pokémon que eu coloquei, sem a necessidade de escolha, já que ou nasceria um Dito ou nasceria o Pokémon que eu coloquei. E como não tem como o Bredar Dito, vai ser o Pokémon que eu coloquei. Assim que chocar eu volto. Agora que nasceu um Magneton com 31 de Ataque Especial, vou procurar o próximo Pai com 31 de Velocidade e ver qual compensa. 10.000, o Pokémon mais barato, e 9.099 o Dito. Vamos de Dito. Compro o Bracelete de KDV, o de Ataque Especial e Velocidade, e equipo eles. Em seguida, brido. Assim que chocar eu volto. Pronto. Nosso modelo já tá com 2x31. Agora preciso comprar alguém que tenha ou 31 de Ataque Especial, ou seja Modest. Ou 31 de Velocidade, e que seja Modest. Vou ver qual sai mais barato. Marcando essas opções no filtro de pesquisa, vou começar com o 31 de Ataque Especial e Nature. Pesquisando a linha evolutiva, sai 32k. E com o Dito, sai 34k. Agora, 31 Speed e a Nature, o Dito sai 34k e a linha evolutiva sai 30k. Ou seja, eu vou ficar com essa última opção. Agora, basta juntar os dois. No que tem Nature, eu vou equipar com Everstone. E no que tem uma IV a mais, eu vou equipar o Bracelete respectivo. Assim, ele vai vir Modest, com 31 de Ataque Especial e Velocidade. Assim como tá mostrando aqui embaixo. As opções bonitinhas. Nasceu o Magnamite com a Nature e IVs, mas veio com a habilidade diferente da que eu queria. Como eu citei, ela seria a Sturdy. Pra isso, existe um item chamado Pílula da Habilidade, que permite que eu mude a habilidade dele pra que eu quiser. A não ser que eu queira a Raiden, que aí já é diferente. Usando ela nele, eu escolho a habilidade e pronto. Modest, 2x31 e com Sturdy. Esse pokémon, inclusive, será sorteado em breve no canal da Twitch. Então, não perca, me segue lá. Tendo esse exemplo, você consegue fazer quantos x31 quiser. E com a Nature que quiser. É só ir seguindo o modelo. Se eu te ajudei, por favor, deixa o like. Pra poder ajudar a gente. Assista os outros vídeos, caso queira aprender mais sobre o jogo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter um imenso prazer de te responder. Se quiser falar comigo diretamente, o link do Discord tá na descrição. Me segue na Twitch também, pra ver um conteúdo mais dinâmico. Siga o canal de lives salvas no YouTube. Se inscreva no canal da América, nas duas redes, pra poder aprender mais ainda. Já que os temas são complementares. Se inscreve também no canal do Yoshi, onde ele aplica todos os ensinamentos dados por nós. Espero ter te ajudado. E até o próximo vídeo. Luva de pedreiro. Não é o luva de pedreiro? 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 Obrigado.